De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal E olha só, Selena Gomez espera nunca mais voltar para Justin Bieber Mas ela ainda tem dúvidas Após Selena e Benny Blanco postarem com o bebê no colo Fontes revelarem planos de Selena de engravidar, de casar com Benny o mais rápido possível Ela mesmo disse na Time que se até 2025, ano que vem Ela não engravidar, ela diz que vai adotar Mas também especulação de possível barriga de aluguel Fontes dizem que ela espera nunca mais voltar para o Justin Apesar de ter sentimentos também confessados pela própria Selena Dizendo na entrevista da Time que ainda sofre pelo término com Justin E que o namoro com Benny é irrelevante para fazer ela esquecer e deixar de sofrer pelo término E Fontes agora traz informação dizendo assim Em abre aspas, Selena aprendeu com Justin a nunca dizer nunca Ainda que ela espere nunca mais voltar para ele Selena vai se casar com Benny e sabe que isso deixará Justin eternamente magoado Pois ele é ex-amigo e produtor do cantor No entanto, a mágoa dele não será diferente da que Selena guarda por ele Após ele ter se noivado com Hailey dois meses depois de dar um tempo com ela Selena não pode prever o futuro ou se um dia eles irão voltar Mas não irá perder a oportunidade de dar o troco que Justin merece E ele terá que aprender a lidar com isso Fecha aspas Informação que mostra o que nós temos acompanhado Que não é só um casamento por amar Benny Mas também porque Selena vê que já é hora aos 30 anos dela ter filho E viver essa experiência que não significa que durará para sempre Nem amor dura para sempre Mas o amor verdadeiro e incondicional de Justin e Selena dura E este, tanto Selena quanto Justin sabe que é completamente reacendível Tanto que evitam os dois estarem no mesmo ambiente Apesar que Justin já tentou contatos com Selena Mas é ela mesmo que foge Porque ela sabe que sempre amará o Justin É impossível eliminar esse sentimento que um tem pelo outro Mas isso aqui mostra uma Selena querendo se casar justamente Para tentar não voltar com Justin Entende? Porque ela sabe que a tentação de dar a chance Ou de ter atendido aquele pedido que ele quis ver ela no hotel Quando estava na separação experimental com Dona Hailey E no hotel que ele continua metade da semana Jogando golfe lá com os amigos Ou viajando com amigos Mas Selena está realmente tentando substituir ao máximo o Justin Para não sofrer com esse sentimento Até porque o campo não é aberto Visto que Justin, manipulado por Dona Hailey E pela sua religião Não se vê capaz de terminar esse casamento Agora que Dona Hailey está grávida Será um mistério Como o Justin irá se comportar Após o bebê No caso a bebê Segundo as pistas que Dona Hailey tem dado Irá nascer Nós vamos continuar acompanhando diariamente Eu recomendo que assista os vídeos anteriores E nos siga nas redes sociais Twitter, Instagram e TikTok E nos siga nascer E nos siga nascer